E aí Amantes do automobilismo virtual aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 E vamos aí para mais um vídeo aqui no Fórmula 1 2020 No modo My Team em forma de tutorial Espero que vocês gostem dessa série E vamos aí repartir os vídeos em pedaços ali Embora eu estou fazendo na íntegra galera Espero que vocês estejam gostando Realmente da série e dos outros vídeos aqui no canal Para isso eu agradeço muito se você deixar o like Garantir a sua inscrição Ativa o sininho para acompanhar os outros vídeos aí das séries E também confira as playlists aqui de tutoriais do canal Vamos lá galera Bom galera já aqui no T2 passei lá o T1 Vamos ao T2 aqui iniciando Está aí o desempenho que eu tive ali de aclimatação da pista Consegui todos os objetivos possíveis Só temos pneus macios para fazer outros tipos de aprimoramentos aí do carro Gerenciamento de pneus também conseguindo uma boa expectativa aí Desempenho de pneu Está ali todas as informações É interessante a diferença Desgaste dos pneus Expectativa que é interessante A gente vai ter os pneus macios Desse componente do motor Todas as informações você tem ali no painel multifuncional quando está dando a volta Só que elas estão abreviadas MGU, MGK Mas tem todas essas informações de seta do câmbio Câmbio não Aqui nós vamos iniciar aí uma coisa que é mais importante O mais importante vídeo desse MyTeam que você vai ver Então compartilha aí com seus amigos Deixa um like que é sobre o RS O RS você já pode ter aí no seu tutorial do jogo lá Explicando como funciona Aquela coisa de quanto você tem por volta Você já deve ter visto algumas coisas relacionadas a isso Mas e aí? Como é que gasta o menino? Vamos para a pista agora Para tentar manusear esse RS aí Primeira coisa Não dá para diminuir o peso do carro Não dá para diminuir o peso do carro Então nós vamos aqui para a pista pensando no seguinte Temos um carro com pneu médio, macio Fizemos um carro em voltas lentas Não dá para mexer na mistura de combustível Ela já vem com 10 quilos mesmo 5.3, 5.7 ali O que vale a 10 quilos Deixamos aqui o RS no final Um detalhe, o jogo já mostra para a gente No aquecimento que o RS não está completo Não dá 100% Então você vai ter que mexer ali nele já Para preparar ele Para recarregar para a próxima volta que você vai fazer Primeiro vamos fazer o RS, galera Estou fazendo aqui o RS porque ele é mais importante Depois vamos fazer a mistura de combustível É mais interessante Porque se você der errado, galera Aí você reinicia a sessão E de novo fazendo esse RS A gente vai fazendo o mesmo treino Começamos o treino em 30 minutos ali Vou mostrar para vocês aqui as minhas ajudas Que eu estou usando Estou usando o ABS E a linha de condução nas curas O resto tudo manual Tudo desligado E também agora vou mostrar para vocês aqui Minha configuração de controle É só você dar uma pausada no vídeo e copiar Por que estou mostrando isso? Porque vamos gerenciar o RS De duas maneiras Primeira, esse aqui Botão de ultrapassagem A gente vai usar isso em corrida É dessa forma que a gente usa o RS Só assim Botão ultrapassar e volta para o médio Ultrapassar e volta para o médio Sempre Não tem essa de desligar Médio, volta rápida Enfim Não tem E aqui só as minhas configurações de controle Para a Austrália eu uso 320 graus no controle Então eu deixo ali para o triângulo e o círculo Para o aumento de combustível E uso o analógico da direita Para aumentar e diminuir o RS Em situação de treino De treino Que é diferente de corrida Então você tem que configurar teoricamente Três botões para o RS São três botões que você vai ter que configurar para o RS O botão que é usado para a corrida E os botões que são usados para gerenciar Em momentos de economia Para abrir e volta Fazer a volta rápida E voltar Não tem como você Pelo menos eu recomendo fazer dessa maneira Você pode salvar Tem um save ali de botões Para a corrida e para treino Também dá para fazer isso Mas eu vou deixar desse jeito Para não ficar mexendo tanto tempo Vamos abrir e volta galera Esqueci até de abrir aqui o RS Mas vamos deixar para gastar Depois de cruzar a linha de chegada Colocamos já Iniciamos ali Abre aquele lá em cima Perto do retrovisor O nosso O painelzinho ali O medidor de desempenho Temos que chegar no nível ideal no roxo Recuperando o RS em reta Praticamente eu vou só usar o RS na saída Na saída de curvas ali Já com o carro reto Olha como gasta E para recuperar ele galera Vou ter que fazer as curvas desacelerando Que aí ele recarrega Desacelerando e frenando Mais desacelerando do que frenando O jogo ensina você a não frear forte Ensina você a tirar o pé do freio Por isso que ele pede Para você Às vezes desacelerando Tirando o pé do freio Ele vai para o roxo E tem que ficar de olho no tempo Né galera Está ficando de olho no tempo ali Eu estou mantendo o tempo ali no olho Dois décimos Dá para Ficar nesse ritmo aí Fazer volta muito rápida Não Você não é que quer demais do carro Você vai dificultando Para os outros aprimoramentos Se você faz a volta muito rápida Por isso que eu acho que não simula tanto Simula porque você Você no Os carros na Fórmula 1 Eles treinam assim também Eles vão desenvolvendo o carro né Cada vez que passa Eles vão baixando mais a tempo Até chegar o ápice ali do Q3 Conseguimos atingir um bom desempenho Dá até para gastar ele um pouquinho Nem vai ser necessário Vou deixar ele no limite ali Conseguir bater a volta Ou seja O RS galera Ele recarrega nas desacelerações E na frenagem Isso é ponto Você vai ter ali para usar ele Durante um período de uma volta Então você vai ter que usar ele Como se fosse o antigo CARES Dá uma pontada Acelera Dá um empurrão para o motor Para a marcha pesada Lembrando que se você Usa ele na marcha pesada Ele também consome um pouco mais Do que na marcha mais leve As marchas mais altas Quando eu falo mais leve São as marchas mais altas Quem que é o infeliz Está me atrapalhando aqui É o Russell Estou dando passagem Ele não passa Tem medo que eu estou com dano Simulação Ah não Botas Ele está querendo pegar A Mercedes Black Enfim galera 8% desgaste de pneu Olha como gastou bem mais Que o pneu amarelo Nos vídeos anteriores Mas vamos deixar eles para isso Para mistura de combustível R.S. É o mais importante Eu acho mais importante O vídeo que a gente vai fazer O próximo Que é o aprimoramento De mistura Mas vamos ver como é que vai ser Por que? Porque o R.S. Você vai usar Aí ó Sai da curva Nesses pontos de velocidade Já usa Já solta Já usa e solta Porque Ele na verdade Ele deve ser usado Como botão de ultrapassagem Então você pode andar Com ele em boa parte Mas só que o ideal É você gastar por volta Então você dá uma guinada ali E deixa a mistura galera Para poder usar A mistura rica Para você poder Simplesmente Não gastar tanto O R.S. O tempo todo Então deixa a mistura Para o final Para a velocidade final Do meio Para o final De uma reta E aí depois Você baixa os dois Porque senão Você tem muitos botões Para gerenciar Desconcentra um pouco Na hora de tangenciar a curva E isso é a maior diferença Do R.S. Do Fórmula 1 2009 Para o Fórmula 1 2020 Esse vídeo rápido Mostrando para vocês Sobre o desempenho do R.S. Que é importantíssimo Para uma corrida agora Que ele acaba muito rápido Ficou mais realista Depois do feedback dos pilotos Cuidado para não tomar punição Aqui Chegamos a 10% Desgaste de pneu E pela volta Se não deu certo Não entendeu Vê o vídeo de novo Começa a observar A minha tocada E vê ali que eu consegui Atingir o objetivo da equipe E mantive o R.S. Na linha No roxo E consegui fazer aquela volta Que eles pedem de meta É interessantíssimo Você saber usar o R.S. Numa corrida E ele ficou muito parecido Com o KERS Só que no KERS Nos jogos anteriores De Fórmula 1 Quando tinha o KERS A gente apertava aquele botão Segurava o botão Para despejar aquela potência Que a gente tinha extra E aí toda a volta Ele vinha a 100% Aí não Agora você tem que também Preparar Na volta anterior O quanto você vai gerar De consumo de energia E olha que interessante Aqui no gráfico do jogo Agora Ele vai mostrar os pontos Que onde eu usei ele E onde eu economizei Então vocês vão poder observar Que em algumas curvas Eu retenho a recuperação do R.S. Que é no ponto de desaceleração Pontos de marchas mais altas Redução de motor Freio de motor Que é fundamental A gente tem que cuidar Cheguei a 1.25 esse pneu macio A gente tem que cuidar Do desempenho do R.S. Mas também Não pode abusar Do freio de motor Com o câmbio Então o carro É ruim ainda O carro é fraco Mas o freio de motor É o que traz para você De volta o R.S. Eu via como O vovô enchia muito rápido E quando eu usava Rapidamente Ele descia ali Aquele marcador de medida A gente não tem aquilo ali Numa corrida É só aprimoramento Conseguimos aí Os 25 dos 25 E como que a gente sabe Se a gente faz Um bom gerenciamento do R.S. Quando a energia armazenada Fica acima da energia utilizada Isso é fundamental Mostra o quanto Que o piloto está cuidando do carro Cuidando dessas partes Porque também interfere No desgaste do motor O desgaste do seu motor A vida útil do seu motor Vai caindo Se você usa muito Se deixa o R.S. Chegar lá perto do zero A recuperação dele Tem uma parte do motor lá Que é responsável por isso E isso vai fazer Queda de desempenho No geral No motor A vida útil do motor Vai cair E isso faz Uma diferença Para você E também Detalhe galera Um detalhe Às vezes o Jeff fala A gente acha que vai acrescentar Alguma coisa Mas ele repete Várias informações Aqueles 18% e 82% Que vocês estão vendo ali Ele é mais Por conta do Quanto que você usou Na zona de ultrapassagem Então Com momentos Que seria para ultrapassar E está aqui Olha só 3% apenas Olha a vida útil do motor Dá para andar ainda Bastante com esse carro Dá para ir de Ayapoca Tranquilamente Com esse carro Com esse motor Sem precisar trocar A gente gastou muito pouco Não vamos precisar trocar Em um componente Claro que a gente está Indo em eventos Aqui Diferentes Onde a gente usa Os componentes Para treino Mas você vai sentir Muito desgaste Vai sentir muito desgaste Do carro Na hora que você for Para a corrida Vai sentir desgaste Do câmbio Quando você sentir Qualificação Aí sim Você vai ver O que realmente O carro gasta Porque aí você tem Que gastar mesmo Ali é a corrida Ali é o momento Aqui são testes São testes que você está fazendo E aí o seu desenvolvimento Do carro Seria sempre melhor Se você fizer Todos esses módulos Da maneira como Eu estou passando Para vocês Durante o GP a GP É legal É um pouco cansativo Muita gente não gosta Do modo carreira Mas ele é instrutivo A gente entende um pouco Superficialmente Mas até tem muita informação Vamos dizer assim Para quem não conhece nada De Fórmula 1 É interessante Essa parte E eu acho que Pelo menos nesse vídeo Sanou para você Se não galera Volta o vídeo Que vocês vão ver Pelo que eu vou passando De forma tocada A recuperação do resto Você vai ver Que dá para gerenciar Tranquilamente ele E ainda vai ter A sua meta da volta Espero que tenham gostado Desse vídeo Vou cortar esse vídeo Novamente Para a gente ir Para a próxima sessão De treino Como eu falei Estou fazendo na íntegra Falando aqui Espero que tenha ajudado Você a gerenciar No seu modo carreira No seu modo carreira No seu modo carreira